Se você puder abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 19 Creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã Ontem quando nós sentamos um pouco para poder preparar Para essa mensagem, eu pedi que o Senhor pudesse falar de uma forma toda especial na minha vida E na vida da igreja Eu creio que o Senhor deu uma palavra que para mim é fresca Porque eu nunca preguei nessa passagem Mas para a igreja, talvez não seja Capítulo 19 de Lucas, os primeiros dez versículos Se você achou, diga amém Então diz assim a palavra do Senhor E tendo Jesus entrado em Jericó Ia passando Eis que havia ali um homem Chamado Zaqueu E era este um chefe dos publicanos E era rico E procurava ver quem era Jesus E não podia Por causa da multidão Pois era de pequena estatura E correndo adiante subiu A uma figueira brava para aqui Para ouvir Porque havia de passar por ali E quando Jesus chegou àquele lugar Olhando para cima Viu e disse-lhe Zaqueu Desce de pressa Porque hoje me convém Pousar em tua casa E apressando-se desceu E recebeu com júbilo E vendo todos isso Murmuravam dizendo que Entrara para ser hóspede de um homem pecador E levantando-se Zaqueu Disse ao Senhor Senhor Eis que eu dou aos pobres Metade dos meus bens E se em alguma coisa Tenho defraudado alguém Ou restituo Quadruplicado E disse-lhe Jesus Hoje Hoje Não é ontem Não é amanhã É hoje Veio a salvação A esta casa Pois também este é filho de Abraão Porque é filho Porque o filho do homem Veio Veio buscar E salvar O que se havia Perdido Amém? Por favor Abaixe sua cabeça Louvado seja o teu santo nome Senhor Agradecemos a ti Por este momento Senhor Tão gostoso Que nós Acabamos de passar Senhor Nos entregando Nos derramando Na tua presença Apresentando a ti Senhor O nosso Gratidão Senhor Em louvor E adoração Agora que nós vamos Sentar Senhor Para ouvir a tua voz Ouvir a tua palavra Que o Senhor Venha falar Nos nossos corações Porque nós Precisamos Senhor De não mais um sermão De não mais uma lição Mas nós Precisamos Ouvir A voz Judeus Todo-Poderoso Por isso Nós te pedimos Fala de uma forma Toda especial Em nome de Jesus Amém Senhor A igreja Podem se assentar Quando nós Abrimos a Bíblia Nós Estamos de cara Com os primeiros Quatro Livros Do Novo Testamento E quando alguém É um novo convertido Ou quando alguém Quer Aprender um pouco Da palavra Como eu fiz Um desafio Com os meninos Que trabalham comigo Você já leu a Bíblia? Não Você conhece a Bíblia? Não Então vamos fazer um desafio Vamos começar A ler junto? Vamos Não vou te pedir muito Mas lê só 10 minutos Por dia Então nós entramos Nesse desafio Eu falei para eles Nós vamos ler Primeiro João O livro inteiro Depois a gente Vai para Mateus Marcos e Lucas Mas quando você Se compara com os quatro Você vê que Eles tem Eles falam as mesmas coisas Em visões diferentes Ou em posicionamentos Diferentes Então os quatro Primeiro livro Do Novo Testamento É Jesus Jesus e Jesus Nada mais Se você queira Saber um pouco mais Sobre outras coisas Você continua lendo O Novo Testamento Mas aí você vai descobrir Que o Novo Testamento Também fala de Jesus Jesus e Jesus Então Esse é o nosso objetivo É falar De Jesus Para nós podemos Viver Jesus Mas uma coisa Que me chama a atenção É de que Lucas Ele Ele não foi escrito Por alguém que viu Os acontecimentos Tanto Lucas Quanto Atos Ele foi escrito Pelo seu escritor Pelo nome Que foi nomeado De Lucas Que é considerado Um médico Ou um doutor E ele Ele foi muito detalhado Porque ele queria Apresentar Ao leitor Que é Teófilo Apresentar a ele Que Como você vê No início Do livro de Lucas Que Teófilo Era um homem Não somente rico Mas era um homem De autoridade Então você vê Que Lucas Ele tem a preocupação De mostrar Para Teófilo Que verdadeiramente Aquilo que Teófilo Conhecia sobre Jesus Era verdade Então a necessidade Que Lucas tinha Era de passar A Teófilo E de passar Aqueles que depois Viriam a ler Que tudo aquilo Que você ouviu falar De Jesus Anteriormente É verdade Então essa é a preocupação De Lucas Para que nós possamos Crer nas palavras Que estão escritas E para que nós possamos Alcançar Salvação Pelaquilo que está escrito Então nós vemos Que a preocupação Maior De Lucas É em escrever O livro de Lucas Era que Você pudesse Crer E ser salvo Durante Eu sou uma pessoa Que fico muito atento Durante o culto inteiro Porque eu sei que Jesus fala Não somente na mensagem Mas Jesus fala Desde a hora Que a primeira pessoa Pega para começar o culto Então quando O pastor Edgar Orou Ele disse Assim Deus Pai Aquele que é salvador Então eu fiquei atento A oração Então esta é a mensagem Desta manhã Que Jesus Deus Pai É salvador Da eternidade Da humanidade E esta E esta foi E esta é A rotatória Esta é A narrativa De Lucas Durante todo O seu livro A necessidade Da salvação Da humanidade Nós vemos Que o acontecimento O escrito Sobre Isaqueu Ela não é Uma história Isolada Nós vemos Jesus salvando Bem no começo Lá para o capítulo 7 Jesus já começa a salvar Jesus já começa a transformar E Jesus vem fazendo os milagres Mas no capítulo 18 Ele fala assim Que Jesus Ele começou A fazer caminho Para Jerusalém Jesus tinha um objetivo Jesus Jesus estava já caminhando Para o fim do seu ministério Ele já sabia O que era necessário Acontecer Ele já falava Para os discípulos Ainda que a palavra de Deus Diz que Os discípulos Não entendiam O que Jesus estava dizendo Sobre a sua morte Sua ressurreição Eles só foram entender Depois que tudo aconteceu Então Jesus Ia Ia A caminho A Jerusalém E a caminho De Jerusalém Ele se Dá de cara Com o rico E a Bíblia fala Que ele é jovem E a Bíblia também diz Que Ele 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 se Auto glorifica Porque ele diz Chama Jesus Jesus de De mestre Chama Jesus De bom E Jesus fala Para ele assim Ninguém Não existe outro bom A não ser O Pai Celestial Que está no céu Aí ele diz assim Mas o que eu preciso Para herdar a vida eterna Aí Jesus Fala para ele Sobre os primeiros Mandamentos Ele diz assim Ah desde pequeno Desde criança Eu sou muito bom E assegurar tudo isso Só que Jesus Conhecendo o interior Da alma Do espírito Do ser humano Jesus disse Ah mas tem uma coisa Porque Jesus sabia Que é impossível Alguém Permanecer Dentro da lei Sem que Dela infringe Pelo menos um tio Uma vírgula Então Jesus disse Mas algo você Ainda não fez Vai Vende tudo o que tens Der tudo para os pobres Vem e siga-me Aí você vê Que A Bíblia fala Que Lucas diz Que entristeceu Muito o seu coração Porque ele era um homem Muito rico Então ele deixou Jesus E ele não seguiu A Jesus Por causa da sua riqueza Porque ele não queria Renunciar A sua riqueza Só que nós Não seguimos Um evangelho Franciscano Que 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 é um ensinamento Católico Que diz que Você precisa Ser pobre Para seguir a Jesus Porque eles se baseiam Em alguns ensinos Como o ensino Do próximo Que Jesus tem Encontro com ele O cego Bastimeu Porque logo em frente Jesus vai andando E o cego Bastimeu Ele grita e diz Jesus filho de Davi Tenha compaixão Ou tenha misericórdia De mim E tentam segurá-lo Tentam prendê-lo Tentam segurar Para que ele não Chegue a Jesus Mas daí a Bíblia Fala que ele grita Mais alto ainda Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia De mim Ou tenha compaixão De mim Jesus chama ele Manda chamá-lo Trazem ele Até Jesus Só que existe Um detalhe Que não está em Lucas Mas está em João Que diz que Quando ele se levantou Ele largou De lado Ele renunciou Aquilo que ele tinha De posição Que era sua túnica Era um cego Que não tinha nada Que era pobre Então ele deixa Aquilo que ele tinha De conforto Para que ele possa Ir até Jesus Deixa para trás Ele se renuncia Aquilo que é dele Para que ele possa Seguir a Jesus Então Nós não podemos Seguir o evangelho Falso franciscano Dizendo que você Precisa ser pobre Para seguir a Jesus Porque logo no 19 Nós acabamos de ler Diz que Jesus salvou Um homem rico Então não é Seu estado financeiro Não é 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 o Seu estado Matrimonial Porque alguns Muitos jovens Falam assim Não Eu vou deixar Para seguir A Jesus Eu vou deixar Para seguir Os mandamentos De Jesus Depois que eu Casar Porque daí É mais fácil Só quem é Casado Sabe Que isso É Não é Mentira Então não é O seu estado Financeiro Não é A sua posição Profissional Não é O lugar Que você Mora Por isso Que nós Precisamos Ser baseado E não Ensinos Alheios Mas ensino Que está Dentro da Palavra Do Senhor Eu leio Livros Eu gosto Principalmente De livros Mais antigos Mas Isso daqui Não pode Se apartar Não pode Ser um livro Mas a Bíblia Tem que ser O livro Tem que ser A Bíblia E talvez Um outro livro Eu digo Talvez Porque não é Necessário Você ler Outro livro Se a Bíblia Não for Suficiente Então você Está Missing out Mas seguindo Em frente Na mensagem Nós vemos Que Que a necessidade Que Lucas Tinha De conduzir A expectativa De que você É perdido De que eu Sou perdido De que nós Samos perdidos E sem Jesus Não existe Outro jeito Sem Jesus Não existe Salvação Sem Jesus Não existe Caminho Sem Jesus Não existe Entrada Celestial Então existe Essa necessidade Tanto que Lucas Diz Eu pesquisei Diligentemente Para que eu Pudesse Estar escrevendo A ti Ele diz Isso nos Primeiros versículos Existia A narrativa A preocupação De ele Poder De ele Poder Ter A preocupação De que quando Você Estivesse lendo De que quando Eu estivesse lendo A gente Tivesse A verdadeira Revelação Daquilo que está Escrito A revelação De quem Cristo é De quem De o Cristo Veio fazer De quem Você É De que Você Precisa Crer Existe Essa necessidade Então Lucas Ele é Muito Diligente Ele é Muito Preocupado Só que Uma coisa Que Uma outra Lição Que eu tiro Desta Passagem É de que Se Lucas Não estivesse Escrito Essa passagem Jamais Eu e você Jamais Nós Como igreja Queríamos saber Quem Zaqueu é É o único Registro Na Bíblia Da passagem Ou do nome De Zaqueu É o único Registro Então O dia que você O dia que nós Como igreja Chegarmos na glória Depois do arrebatamento E tivéssemos Uma conversa Com Zaqueu E virasse para ele E falasse assim Zaqueu Qual foi o dia Mais importante Da sua vida Creio eu Que Zaqueu Ia virar E ia falar assim Qual é o dia Que está marcado Na palavra Ele Eu creio Eu que ele diria assim Para mim Com certeza Absoluta O dia mais importante Da minha vida É o dia que Deus Registrou na palavra dele O dia Da minha salvação O dia da minha salvação Nós entendemos isso Porque em Lucas Porque em Lucas Capítulo 15 Em Cristo Nós somos Em mais semelhança De Cristo Segundo Adão Se tornando Verdadeiramente Em mais semelhança De Deus Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Então nós A tax Aquele que Aquele que Como é que fala em português Aquele que Pega o imposto Coletor de imposto O cobrador de imposto Thank you Que ser um cobrador De imposto Era pior Do que você Ser pecador Deixa eu explicar Para os irmãos Para vocês entenderem Para nós entendermos melhor Roma tinha ocupado Jerusalém Ou tinha ocupado A área Onde morava Não só Jerusalém Mas onde moravam Os judeus Se concentravam A maior concentração Dos judeus Era em Jerusalém Mas não era O lugar único Então Roma Tinha tomado posse Então Os judeus Estavam sobre o jugo De Roma Sobre os romanos Então para que Roma pudesse Garantir Proteção Na realidade Eles não tinham Contra os inimigos Alheios Os inimigos Ao seu redor Roma Estabeleceu Judeus Para cobrar Imposto De outros judeus Então nomeados Os publicanos Então um judeu Que olhava Para um outro judeu Que era Que era Que era Trabalhador Diretamente De Roma Ele não somente Ele tinha Horror Desse outro judeu Mas ele Despised him Como é que fala isso Em português? Ele desprezava Essa outra pessoa Ele quase que Ele não aceitava Mais aquela pessoa Como judeu Porque na realidade O cobrador De imposto Era Um para Roma E um para mim Um para Roma E um para mim Dois para Roma Dois para mim Então maioria Se não todos Publicanos Defraudavam Outros judeus Para que eles pudessem Se beneficiar Não somente Do salário Que eles tinham De Roma Mas se beneficiar Do jugo Que era imposto Em cima dos judeus Então o judeu Ele olhava Para o outro judeu Que era Cobrador de imposto Ele Ele sentia Até ânsia Ele sentia Vômito Pelaquela pessoa Então eles Nomeavam Aquela pessoa Pior do que Um pecador É igual Falar na linguagem De hoje Para nós entendermos Se você Ver um rapaz Roubando Um relógio No shopping center Você Vai falar Pô lá vai um Ladrão Um ladrãozinho Mas se você Der de cara Com um estrupador Você vai falar Assim lá vai Um estrupador Então imediatamente Nós olhamos E nós classificamos Um estrupador Pior do que Um ladrão de relógio Isso é no natural No nosso ser No nosso ser Natural A gente fazer Essa classificação Nós olhamos Um como pior Do que o outro Mas para Deus São pecadores Do mesmo nível São pecadores Na mesma forma E são os dois Ambos Necessitados Da graça E da misericórdia E de chegar Aos pés da cruz Então espero Que vocês entenderam Melhor essa passagem Então Lucas Ele faz Essa ênfase De nós Entendermos Que Jesus Ele é Especialista Em salvar Em salvar Improváveis Como eu disse Eu gosto de prestar Atenção O presbítero Endrigo Disse Durante a Administração Do louvor Que ele Peca demais Nós pecamos Demais E nós Muitas das vezes Entristecemos Muito mais A Deus Do que nós Alegramos A Ele Quando ele Disse isso Eu lembrei Da passagem Que eu estava Que era para pregar Dizendo Que Jesus Ele é Especialista Em me Alcançar Ele é Especialista Em me salvar E ele é Especialista Em me Perdoar Por isso Que eu creio Que Zaqueu vai dizer Assim O dia mais Importante Da minha Vida Foi o dia Da minha Salvação Nós vemos Essa narrativa Porque Em Lucas Capítulo 7 37 Diz que Jesus Estava sentado Para 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 jantar E entra Uma mulher E Lucas Ele é Detalhado E ele fala Assim Entra uma mulher Pecadora Ele faz Ênfase Do pecado Da mulher E em Lucas Capítulo 15 Como eu disse Versículo 1 Ele faz A ênfase Dos publicanos Do tax collectors E dos pecadores Só que o interessante É que em Lucas 15 21 Ele vira e faz A ênfase Do filho pródigo Que voltou Que caiu em si Voltou para a casa Do seu pai A lei Dizia que Se alguém Fizesse isso Que o filho pródigo Fez De renunciar O seu pai De deixar O seu pai De lado De quase Que cuspir Aos pés Do seu pai Pegar Parte Da sua Herança Ainda que Seu pai Estivesse vivo E saísse Da casa Do seu pai A lei Permitisse Que este filho Fosse levado A porta Da cidade E fosse Apedrejado Até a morte Então Lucas Continua Fazendo Ênfase De que Deus Salva Aqueles Que não merecem Salvação Porque no mesmo Versículo Ele diz que O pai O recebe E o pai No próximo versículo Diz que o pai Manda colocar Uma túnica Sobre o seu filho Colocar sandália Sobre os seus pés E para ser mais Forte Ele manda Trazer de volta Aquele anel Que o filho Tinha tirado E manda Colocar de volta No dedo Do seu filho Simbolizando Que esse É perdoado Que esse É achado E esse Tem lugar Na casa do pai Servimos a um Deus Que é especialista Não somente Perdoar pecados Mas ele é especialista Em salvar A nossa vida O plano de salvação Ele é tão forte E ele é tão poderoso Que Lucas Ele tem esse detalhe Mas logo no primeiro versículo Que nós lemos Diz assim Entendo Jesus entrado Aonde? Ele estava Lembra que eu falei Já no começo Que no 18 Ele estava já A caminho a Jerusalém Então no caminho De Jerusalém Ele passa E ele entra Aonde? Numa cidade Em uma cidade Chamada Jericó No versículo diz assim No 3 diz assim Procuravam ver E procurava ver Quem era Jesus E não podia Por causa da Multidão Só que no versículo 2 Tem um detalhe Que fala assim Eis que havia Ali um homem Então Jesus Entra numa cidade Existe uma multidão Mas por causa De um homem Sabe o que Sabe o que Que esses 3 Primeiro versículo Estão ensinando Para mim Nos ensinando Essa manhã Que a salvação Ainda que ela é No coletivo A salvação Ela é individual Você não está Na igreja Ou você não Vem para a igreja Porque você Quer ser salvo Você não faz Parte da igreja Porque você Quer ser salvo Não Ele entra Em uma cidade Jesus entra Em um lugar Existe muita gente Mas ele vai Para alcançar Uma pessoa Por isso que eu afirmo Para os meus filhos Que o O máximo Que eu posso fazer É te ensinar É te mostrar E é poder Orar por você Mas a salvação Ela é individual Eu não posso Te levar para o céu Caio Eu não posso Te levar para o céu Laila Ainda que o meu Desejo maior Seria este Eu não tenho como Por isso eu ensino Por isso eu vivo E por isso Eu oro por eles Mas você faz Parte da igreja Não para ser salvo Você faz parte Da igreja Porque você É salvo Eu vou repetir Isso porque Muitas das vezes Nós temos um problema Muito normal Para o ser humano Nós somos Acostumados Com as coisas Então nós Vemos para a igreja No domingo Alguns de nós Nem todos Vem na terça Alguns de nós Nem todos Vem na quarta Alguns de nós Poucos de nós Vem orar No sábado Então você Vem para a igreja Você Você canta Não vou nem dizer adora Você Você louva Não para você Fazer parte Dos salvos Você Vem para a igreja Você Adora Olha que eu estava falando Louva Você adora Você clama Você busca Você ora Você jejua Você se consagra Você se entrega Sabe por quê? Porque você já é salvo Irmãos Lucas ele foi tão detalhado Por causa de um homem Por causa de Teófilo Que era rico E era um homem de autoridade Mas o detalhe dele Foi tão grande Eu creio Através do Espírito Santo O detalhe foi tão forte Que o Espírito Santo Dirigiu para que estivesse Dentro da Bíblia Não fosse somente Uma carta Ou somente um livro Mas outra lição Que eu pego No livro de Lucas E em Atos De que Ele faz Uma grande ênfase É onde o Pentecoste Se alinha Onde o Pentecoste O ensino Pentecoste Ele entra em ação Do que outros ensinos Tradicionais Porque nós somos Assembleianos Nós somos Pentecostes Amém? Pentecostais Amém? Vou falar de novo Que eu vou muito fraco Nós, Assembleianos Somos Pentecostais Amém? Amém? Em Lucas capítulo 15 Ele fala Fala de um pastor Que tendo 100 ovelhas Ele dá noção De que ele só está Com 99 Então a Bíblia fala Que esse pastor Ele vai ao encontro Da uma ovelha perdida E quando ele a encontra Quando ele a encontra Ele volta com ela No colo Coloca Não, no colo não Coloca sobre os seus ombros Ele volta com ela E quando ele chega Ele vira e fala assim Vem 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 Porque eu Vem Vem se alegrar Comigo Porque Aquilo que estava perdido Foi achado Aquilo que estava perdido Foi encontrado Então vem Porque Venha celebrar Juntamente comigo Então quem faz a festa Não é os amigos Do pastor Quem faz a festa É o pastor Então existe celebração Por uma ovelha perdida Aí ele Ele dá continuidade Ele fala assim Aí vinha uma mulher Que tinha perdido uma dracna A dracma Tenho Uma moeda Para ser mais prático E a Bíblia fala aqui Ela procura Ela acende as lâmpadas Ela arrasta os móveis Até que ela encontra Essa dracma Aí ela vai E chama as suas vizinhas As suas migas E fala assim Ei Aquilo que estava perdido Foi encontrado Aquilo que estava perdido Eu busquei E eu achei Vem Venha celebrar comigo Porque aquilo que estava perdido Foi encontrado Aí ele dá continuidade Nós já falamos um pouco Sobre isso Ele fala de dois filhos Fala de um perdido Um que tinha abandonado o pai E estava perdido Ele fala de outro filho Que estava dentro da casa do pai Mas também estava perdido Aí ele fala assim Prepara Mata Um animal Mata E vamos celebrar Porque aquele que estava perdido Ele voltou E foi encontrado Então Lucas Ele faz essa ênfase De que Existe a necessidade De nós celebrarmos Existe a necessidade De nós Nos invocarmos Ao Senhor Existe a necessidade De nós Nos entregarmos a Ele Existe a necessidade De nós Glorificarmos a Ele Em Lucas capítulo 7 Tudo em Lucas Em Lucas capítulo 7 Ele fala de um De um jovem Que tinha morrido E ele era filho De uma viúva Na cidade de Naim Ou na vila de Naim E a Bíblia fala Que quando Jesus O ressuscitou O povo Glorificou a Deus Pelaquilo que tinha acontecido E você vai ver Que Lucas Ele vai fazendo Essa ênfase De glorificação De exaltação De se derramar De se proclamar E de se Se entregar ao Senhor De ser uma pessoa De 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 se De se derramar Completamente De se exaltar Na presença Daquele que é digno De exaltação Por isso que nós Pentecostais Nós temos muito Muito Fundamento Dentro de Lucas Muito fundamento Dentro de Atos Porque algumas Alguns Alguns ensinos Tradicionais Fala Não Ser cheio do Espírito Santo É você ser Uma boa pessoa Ser cheio do Espírito Santo É você ter bom caráter E eu concordo com isso E isso é necessário Ser cheio do Espírito Santo É ser um bom marido Ser cheio do Espírito Santo É ser um bom filho Ser cheio do Espírito Santo É ser um bom pai Ser cheio do Espírito Santo É ser um bom patrão Ser cheio do Espírito Santo É você ser um bom funcionário Ser cheio do Espírito Santo Quanto a você ser um bom exemplo? Sim, é preciso e é necessário. Só que em Lucas e em Atos nos garante que ser cheio do Espírito Santo também é ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que nós cantamos na última música do louvor é que o Espírito Santo vem e nos comove e nos enche. Quem é cheio do Espírito Santo não tem como ficar paradinho, sentadinho, bonitinho. Quem é cheio do Espírito Santo se comove. Quem é cheio do Espírito Santo levanta as mãos. Quem é cheio do Espírito Santo grita. Quem é cheio do Espírito Santo às vezes sai correndo. Tudo dentro de ordem e indecência. Porque é cheio do Espírito Santo de Deus. Aí você vira para mim e fala assim, ah, isso é bagunça. Sim, existe muita bagunça. Existe muito barulho que não vem do Espírito Santo. Isso nós vemos muito claro. Principalmente no Brasil, em várias igrejas nero-pentecostal. Onde existe bagunça e não o Espírito Santo. Mas eu também vou afirmar para você que se você, principalmente os homens, está assistindo o jogo do Brasil, na Copa do Mundo, na final o Brasil faz gol, eu creio que você não vai falar assim, gol. Se eu conheço bem você, brasileiro, e se eu conheço bem os americanos, quando o Brady jogava um, e fazia um touchdown no Super Bowl, como eu conheço bem também os americanos, eles gritavam, eles pulavam, e alguns até queriam sair correndo de cueca na rua. Por quê? Por causa do entuasmado, da alegria, do júbilo que estava dentro da pessoa. Então, se você tem essa disposição para as coisas da terra, imagina para a glória e o poder daquele que é vivo dentro de você. Dentro de nós, imagina, imagina. Mas para que nós possamos entrar na parte final dessa mensagem, a Bíblia fala que, quando Jesus, Ele vira e fala assim, hoje, por isso que eu fiz ênfase, na hora que estava lendo, hoje, hoje veio salvação a esta casa, porque Zaqueu, ele tinha a expectativa de ver Jesus. Só que se você ler um pouco os evangelhos, e entender um pouco de história, você vai ver que Zaqueu não foi o primeiro a subir em uma árvore. Zaqueu também não foi o último a subir em uma árvore, para poder ver Jesus. só que a expectativa de Zaqueu, era de ver a Jesus. Só que a expectativa de Jesus, não é só que você veja Ele. A expectativa de Jesus, é que você ouve as palavras dEle. E a fé vem, é por ver, irmãos? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque enquanto Zaqueu tinha o desejo, de tentar ver quem Jesus era, por quê? Porque Zaqueu já tinha ouvido, sobre a fama de Jesus. Zaqueu já tinha ouvido que Jesus era um cara que salvava, que Jesus era um cara que curava, que Jesus era um cara que fazia milagres, que Jesus era um cara que multiplicava pães, que multiplicava peixes, que Jesus tinha, Zaqueu já tinha ouvido que Jesus tinha ressuscitado, o filho da viúva de Naim. Então, Zaqueu já tinha dentro dele, a perspectiva, ou a necessidade, ou o desejo, de saber quem Jesus era. De ter aquele contato visual. Só que daí Jesus, ele pronuncia algo, que Zaqueu não estava mais acostumado a ouvir. Jesus vira e fala assim, Zaqueu. Sabe por que que isso é interessante? Por causa do significado do nome dele. Sabe o que que Zaqueu quer dizer? Puro. Limpo. Ou purificado. Irmãos, quando os publicanos andavam na rua, eles ouviam horrores. Seu ladrão, você não presta. Se fosse hoje em dia, na rua, você ouviria, filho daquilo, filho disso, coitado da mãe. Você não presta pra nada, você nasceu pra ir pro inferno, você nasceu preestinado, pra queimar um fogo ardente. Então, Zaqueu estava ou acostumado a ouvir horruras. Era um homem muito rico, era um homem de muita posse, mas era um homem que estava acostumado ser amaldiçoado por todos. Aí vem Jesus. Andando, sendo exprimido, por causa da multidão. E no meio de uma multidão, Jesus dá de cara e olha, de olho a olho, fala, puro. Irmãos, deixa eu falar de novo. Zaqueu estava acostumado a ouvir só lixo. Desculpa a pronunciação, mas ele estava acostumado a ouvir só bagunça sobre a sua vida. Só porcaria sobre o seu ser. Era um homem rico, mas era um homem pobre. Então, imagina um homem que só está acostumado a ouvir lixo. Ouvir Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será, virá e falar assim, puro. Desce daí. Porque hoje, hoje mesmo, eu vou jantar na sua casa. Só que Jesus dá a sua palavra. Pronuncia sobre a sua vida. Diz que ele é puro. Diz que ele, que ele, que ele pode ser santo, que ele pode ser purificado. Mas existe alguma coisa que ele precisava fazer. Pastor Hernani Dias Lopes, ele diz assim, que existe uma predisposição para que você possa crer quem Jesus é. Eu achei interessante essa palavra dele. Porque, não sei se eu anotei, mas no versículo, eu não anotei, mas existe em, eu acho que é no nove, deixa eu só ter certeza. a predisposição aqui na Bíblia, olha a predisposição, e dizia a todos, Lucas 9, 23, e dizia, Jesus, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, essa é a predisposição. por isso que a salvação não é só para alguns. Por isso que a eleição não é para um indivíduo, a eleição é da igreja. Ok? A eleição, a predestinação de salvação é para a igreja no coletivo. Lembra que eu falei, ainda que a igreja é no coletivo, há salvação e no individual. mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, tem que existir uma predisposição. Qual é a predisposição? Se alguém quer vir após mim. Então você tem que querer. Sabe por quê? Porque Deus é um gentleman, é um cavaleiro. Jesus disse assim lá em Apocalipse, eu estou à porta aí, Jesus está dizendo assim para você e para mim, se você quiser. Hoje é dia da tua salvação, mas você tem que querer. Aí talvez você vai dizer assim ou você vai ouvir alguém dizer assim, ah, se Deus fosse bom mesmo, ou se Deus existisse, por que que ele manda tanta gente para o inferno? Por causa disso daqui. Se alguém quer vir após mim. Se alguém quer vir após mim. Ele te ama tanto, mas ele te ama tanto que ele não vai impedir você de ir para o inferno se você quiser ir. Esse é o nível do amor de Deus. O amor de Deus ele é tão grande, ele é tão forte que ele não vai te forçar. Você já viu como eu já vi reportagem, ah, vão entrevistar o cara que matou a mulher, ou o cara que matou a namorada. Por que que você matou ela? porque eu amava tanto ela, mas tanto ela que se, ou era eu ou era ninguém. Isso não é amor, irmão, isso é maluquice. Deus não tem maluquice, Deus tem amor. Aí ele diz, se alguém quer vir após mim, existe essa predisposição. Qual é a predisposição? você tem que querer seguir a Jesus. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. E o quê? E siga-me. Aí, falei que estava terminando? Aí no versículo 9, Jesus diz assim, Jesus, não, aí no versículo 8, Zaqueu levantou no meio da janta e falou assim, Senhor, eis que eu dou, não é eu vou dar. Eu dou. Por quê? Porque salvação é pra hoje. Eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo, não vou restituir, eu restituo. É pra hoje. Então, às vezes você fica parado pensando assim, Ah, eu vou aceitar Jesus amanhã. Ah, eu vou me entregar pra Jesus amanhã. Ah, eu vou me entregar por completo amanhã. Ah, Senhor, amanhã eu, amanhã eu, 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 eu entro uma vida de compromisso. Amanhã eu me entrego por completo. Amanhã, Jesus, eu faço aquilo que o Senhor está me pedindo. Amanhã, Jesus está dizendo assim, Ei, é pra hoje. salvação não é pra amanhã. Sabe por quê? Vale cada dia o seu mal. Nós fazemos planos, mas nós não temos garantia de que nós vamos estar aqui amanhã. Nós fazemos planos, mas nós não sabemos a que hora que nós ouviremos o soar das trombetas. e aquele que está esperando até amanhã, sabe o que vai fazer? Uou! Era verdade então o que eles falavam. Biblicamente, vai existir salvação na grande tribulação. Mas se você acha que está difícil seguir Jesus agora, imagina sem a ajuda do Espírito Santo, porque na grande tribulação ele vai ser igual no Antigo Testamento, porque ele vai estar trabalhando diretamente com Israel. Não quer dizer que não vai haver salvação fora dos judeus, mas ele vai estar trabalhando diretamente com Israel. Como é que ele trabalhava com Israel, irmãos? Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, fazia, o Espírito Santo voltava. O Espírito Santo vinha, fazia, o Espírito Santo voltava. O Espírito Santo vinha, se apoderava de sanção, ele lutava com poder, com força, e quando acabava a batalha, o Espírito Santo se removia e saía. O Espírito Santo, no Novo Testamento, ele veio para nós não ficarmos órfãos. Ele não vem e vai, não vem e vai, Ele não vem e vai. Ele veio quando você aceitou Jesus. E Ele está dentro de você. Está dentro de nós. Gostaria que você ficasse de pé. E aí E aí Obrigado.